E aí, eu pego! E aí, vai! Não, não, não tá com isso! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Vem fora! Não, não, não! E o cara atrás Era isso que ela E o cara atrás Era isso que ela Esse vai para a Deia O próximo que eu ganhar O próximo que eu ganhar Já vai para a conta da Deia O que eu ganhar aqui Já vai para a conta da Deia Vai mesmo